o alô galera hoje é mais um dia do culinária do leão massa hoje tem uma receita massa para você o seu final de semana isca de porco beleza é carne de porco um filézinho de porco umas iscas que a gente vai fazer para o nosso final de semana para você tomar com sua cerveja com seus amigos beleza vem com a gente depois da vinheta e se liga nessa nova receita essa aqui é a nossa carne de porco já está toda cortadinha tá vendo agora a gente vai temperar ela primeiro a gente vai colocar meia cebola três dentes de alho o alho que não pode faltar vamos de coentro e hortelã a gente vai misturar ela eu vou usar pimenta cominho também pimenta cominho a gosto agosto e o sal o sal também a gosto não bota muito sal, bota pouco sal se ficar sem sal nós conserta beleza vamos misturar aqui daqui a pouco eu tô voltando coloca o pimenta do reino né vou amassar ela aqui bem amassadinha para a gente jogar também a gosto beleza para a gente completar nosso tempero e deixar descansar aí por cinco minutos para pegar um pouco do gosto da carne de porco e depois vamos levar ela para o fogo para ver como é que ela fica vamos embora vamos para a panela a gente vai colocar uma colher de sopa cheia de óleo e aí vamos acrescentar nossa carne de porco não precisa acrescentar água beleza vamos deixar ela aí refogando só no óleo vamos fechar e deixar ela refogando dá um tempo ali daqui a pouco a gente abre para ver como é que ela tá beleza depois de cinco minutos olha como tá nossa carne cheia de água eu não botei hilo de água também vamos esperar secar ela tá há quinze anos vamos esperar ela secar e ela mesmo vai dar a cor dela sozinha mais laranja essa receita fácil prática não toma muito do seu tempo vamos lá deixa mais um pouco vamos adicionar aqui o suco de meio limão a nossa carne de porco para aumentar o sabor e aí galera como fica a nossa carne e aí galera espero que vocês tenham gostado da nossa receita e aí galera espero que vocês tenham gostado da nossa receita isca de carne de porco tá vendo para você tomar com sua cervejinha ó coisa boa da melhor qualidade beleza fique com a nossa nova vinheta aí beijos fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira na culinária do leomassa beijo e aí 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 e aí